Eu agora vou tirar uma dúvida que muita gente questiona nos meus vídeos com relação aos liquidificadores com copo de 3 litros. Então eu estou aqui com o Arno, modelo PowerMax 1000W e o Turbo Inox L1200, com 1200W da Mondial. Ah, mas é um teste que não teria que pegar os dois com 1000W. Só que é o seguinte, o da Mondial, esse aqui tem 6 lâminas, assim como o Arno tem 6 lâminas. Então como a gente quer ver a performance do liquidificador, porque os 6 lâminas tem uma performance diferente do 4 lâminas, ele joga mais líquido para cima. Então, todos os dois modelos tem 3 litros, embora aqui marque 1750, é a capacidade de líquido que eu posso usar, é 1 litro 750. E no Mondial, 2 e 100, tá? Então eu tenho que respeitar sempre esse limite para não dar vazamento. A gente sabe que a tampa tem uma abertura, né? Essa abertura é para escoar os líquidos aqui. A gente tem que voltar ela aqui ou para trás, né? Mas vedando aqui o bico, tá? Então o Mondial tem essas pontinhas aqui que eu tenho que vedar o bico. O Arno já não tem isso, mas eu estou usando a parte onde vai escoar o líquido aqui, jogado para cá, para deixar aqui, ó, fechado. Então nós vamos demonstrar aqui, tá? O Arno, na sua capacidade máxima, recomendado pela Arno. Então nós vamos ver em mínima e máxima velocidade. Então, como vocês viram, respeitando o limite, não deu vazamento. A tampa do Arno costuma subir um pouquinho, ó, mas não aconteceu nada, não vazou líquido. Embora, eu falei, o copo tenha 3 litros, mas para usar com líquido é só 1 de 750. 3 litros seria até a borda, tá? Ele tem 3 litros. Eu medi tem realmente 3 litros. O Mondial vai fazer a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Vou ligar no mínimo e no máximo. Vamos ver? Mínimo e no máximo. Então tá aí, gente. Vocês viram que se respeitar o limite máximo, não vai vazar água. Então tá aí. Esses aparelhos brigam na ponta com o preço, né? O Mondial tá em torno de R$129,00 e o Arno chega a R$159,00 em promoção. O preço dele normal é R$199,00. Um diferencial. O Mondial vem com filtro de bagaço, tá? E tem 1.200 watts. E o acabamento da Mondial também é mais bonito. Eu acho o design da Mondial fantástico. Mas o Arno tá aí. Eles corrigiram aquele problema que ele tinha, né? Que ele tinha um desgaste aqui. Nos meus outros vídeos, o meu liquidador deu problema, né? Agora não tem mais problema. Também é outro aparelho, né? Não é o mesmo. Ele tava com o eixo gasto aqui, ó. Agora não tem mais problema. Já foi trocado e eles levantaram um pouco isso aqui. Então já não tem mais esse defeito. Mas de um modo geral, ambos os liquidificadores são bons, tá? Eu não tenho reclamação agora também do Arno. Pelo menos nesse quesito, né? Claro que o pessoal se colocar mais de 1.750 litro, vai transbordar, tá? E o Mondial é a mesma coisa. Vai transbordar também. Embora a tampa do Mondial vede um pouquinho mais. Mas então tá aí, gente. Tirei a dúvida de vocês com relação aqui. 3 litros e o Mondial também 3 litros, tá? Eu confirmei, eu medi aqui com minha jarra dosadora. Os dois tem 3 litros. Só que a capacidade máxima. Isso até a boca, tá? Até a boca dele. Aqui, a útil que eu vou poder usar com líquido no Arno. Seria 1.750 litro e no Mondial 2.100. 2 litros e 100. Tá ok, gente? Se gostaram do vídeo, se eu tirei a dúvida de vocês, deixem nos comentários aí. Tá? E dê um joinha aí no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.